Salve rapaziada, bem vinda a mais um vídeo Primeiramente eu quero agradecer aí pelos 400 mil inscritos, é isso mesmo rapaziada A gente conseguiu aí bater os 400 mil inscritos e agora é rumo ao meio milhão de inscritos E conto com vocês para mais essa jornada aí, beleza rapaziada? Então vamos hoje trocar o eixo do peão da moto do Mike Mas para isso a gente precisa abrir o motor inteiro Vamos analisar como que está por dentro daquele motor? Então vamos ali para vocês verem como que está o motorzinho filé do boi Esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Protect Me rapaziada Para quem não conhece a Protect Me é uma plataforma de seguros online Onde de forma simples e sem burocracia você consegue fazer aí a cotação do seu seguro E consegue fazer também a contratação Então vai ter um link aqui abaixo e um QR Code aqui do lado Vocês entram, vocês vão ser direcionados direto para a página aí da Protect Me E vocês podem fazer a contratação ou podem cota a preço aí do seguro Rapaziada, seguro muito barato, muito top Cobre bastante coisa aí, cobre é roubo, furto, é bastante coisa Aí acho que as galera que vira para trás empinando, eu não sei se cobre, mas tem que entrar lá Está aqui o link, está aqui o QR Code Ó, Protect Me, top rapaziada Vamos ali mostrar ali como que está o motor do Michael Jackson Tirando aí, já está desmontando aí, Dani E o Dani está aqui desmontando Só não pode quebrar a letra, hein Vamos começar a analisar aqui, ó É a primeira desmontagem, espera aí Espera aí, vamos com calma, calma Vamos analisar tudo aqui, ó Comando Ó Comando está filé, não tem nada ruído Comando eixo bruto, ó Pode ver aqui Balancinho, filé A gente tem que analisar tudo aqui para ver se não tem nem um rabo aqui no motor, tá Vamos aqui, ó Vem aqui, Léo, ó Last cap Vamos tirar as last cap, ó As last cap estão filé, não marcou As válvulas estão filé, ó Está vendo, ó Tudo filézinho, está com as last cap aqui, ó Já coloca em algum lugar aqui, Dani Para não perder, porque se tirar aqui Eu vou arrancar o cabeçote aqui agora Ó Cabeçote, filé Queima, está perfeita, galera O motorzinho está perfeito, ó Ó Certo? Então o motorzinho está perfeito Olha o pistão da Rayabusa aqui, ó O pistão da Rayabusa está perfeito também, viu, rapaziada? Não tem marca de válvula pegada, nada Certo, ó Motorzinho, filé Vamos arrancar agora aqui, Dani O cilindro Arrancar o cilindro Eu te mandei um salve para o meu parceiro lá, pô Peraí, peraí, peraí Vamos arrancar aqui primeiro Deixa para o salve para o final do vídeo Vamos ver o copo Se não tem nenhuma avariação aqui no copo No cilindro Pode arrancar fora da... Pode Pode arrancar fora dos anéis Não tem problema, não Vamos ver o copo Vamos ver aqui, né? Porque Teve bastante Alguns linguarudos aí Falou que o copo ia dar problema Que o copo por ser grande Beleza Pela lógica O certo aqui Nós deveria ter o quê? Deixado o cilindro mais alto aqui Para cobrir um pouco o copo Só que a gente deixou muito alto aqui Devia ter feito ao contrário, né? Deixado mais baixo a carcaça E mais alto o cilindro É o correto Valeu aí Para quem deu a dica A gente está aqui para ouvir as dicas, certo? Então isso aqui foi um erro Um erro não Foi uma falta de atenção Só que a moto andando não deu problema, galera A moto está do mesmo jeito, ó Pode ver, ó Só tem a marca de uso aí Não tem a variação nenhuma Eu vou fazer a medida depois com o súbito Para ver se não está ovalizado o cilindro, tá? Pistão, ó Pode ver a saia do pistão Mostra aqui a saia do pistão, ó Ó Não tem marca de colado nem nada, ó Tem só a marca de risco, de uso mesmo, ó O pistão está zero Biela aqui da Ferza Tá, rapaziada? Mandar um salve aí para o Roberto da Ferza aí Certo? Então, é... A Bielinha é top Sem comentário, ó Não tem folga, não tem nada O motor está zero, rapaziada A moto só veio para trocar o eixo do pião Aqui, olha o que aconteceu aqui Está focando aí, ó Comeu o eixo do pião O jacaré Comeu o eixo do pião aqui, ó Então A moto só voltou para fazer isso, então Eu poderia mudar esse projeto aqui? Poderia Para mim mudar esse projeto Eu vou ter que frezar esse motor aqui Arrancar toda essa plancha daqui em cima Tirar o encamisamento Refazer o cilindro com a plancha aqui, galera Mas eu não vou mudar Eu vou ter esse motor aqui por enquanto Que esse motor aqui vai ser um motor provisório Futuramente, já conversei com o Mike E a gente vai montar um motor Com maior cilindrada Um motor, eu acho que de twist Alguma coisa bem parecida Então, esse motor aqui Eu não vou mais modificar ele, ó Pode ver que não tem trinco Não tem nada A camisa é grossa É tudo filé do boi, ó Não teve nenhum vazamento Pode ver que não tem marca Queimando nada, ó Pode ver, ó Não tem marca, tipo assim Que queimou, que vazou, nada Pistão da Rayabusa Tá filé Aqui o Vila de CRF Não tem jogo nenhum Não tem jogo na biela Nada Tá filé do boi, rapaziada Então, é... Não quer sair não, Dani? Pega um eixo pra bater, ó É porque esse pino aqui É que tá com a bucha, viu, Dani? Ele tá com a bucha aqui Então, você vai ter que bater aqui, ó É que foi feito bucha, quer ver, ó É, você vai bater lá no pino Isso, vamos ver Tem que só bater Aí Ó, galera, ó Pistão é com bucha, tá vendo, ó Ó Pode ver que a bucha é filézinha Essa bucha aqui Ó As duas buchas, ó Pode ver como que é o sistema aqui, ó Entra bem justinho o filé do boi, ó Pistão da raia tá zero Certo, ó Não teve nenhuma variação de nada, rapaziada Tudo filézinho aí, o pistão, ó Tá sujo aqui Que eu tô com a mão tudo sujo aqui Mas Cabeçote também tá filé Não tem nenhum problema de cabeçote Mas eu vou fazer tudo a verificação aqui Se tá vazando Na sede ou não Mas eu creio que não tá vazando Porque a gente montou sem vazar Não é pra tá vazando Um que a moto não chegou a dar pau ainda Filma a biela aqui Ó Vai tá com a folga aqui Original dela mesmo A folga que a gente deixou Ó Não tem folga entre a biela Esse motor aqui, rapaziada É um motor silencioso Um motor Top Top de verdade mesmo Então Agora o Dani vai terminar De abrir a carcaça aqui Pra gente Fazer a troca do eixo do pião E... É isso aí, rapaziada Não vai mudar nada aqui no projeto Não tem o que fazer É só abrir Trocar o eixo do pião Montar o motor de novo E... E... Outra coisa que a gente vai fazer aqui É mudar o sistema de mangueiramento aqui do radiador Ó O radiador caiu Eu vou fazer outra chapinha aqui Vou fazer um outro suporte aqui Pra fixar os dois parafusos aqui, ó Né? Que só tá preso nenhum aqui Certo? Só tá preso nenhum Esse mangueiramento aqui A gente vai mudar A gente vai ver se a gente coloca um aerokeep aqui Faz um negocinho mais bonitinho Mais profissional Que agora vai ter tempo Certo? De fazer esse trampo aqui, rapaziada Carburador aqui Tava acertado Não tem mais o que mostrar E eu quero acertar um pouco A relação dele Vem ver a correntona que o bicho comprou Igual da CB, ó Vem ver, ó Ó a correntona que ele comprou, ó 380 reais essa corrente aqui, rapaziada É caro Mas é boa Então eu vou baixar um pouco a coroa aqui Colocar uma coroa menor Vou manter o pião 17 Que tá aqui E vou baixar um pouco a coroa Pra ele poder tá passando a moto no dinamômetro aí E eu vou deixar uma relação acertada Pra ele poder andar na rua também Certo, rapaziada? Então Esse foi o vídeo de hoje Tá aqui a moto Motor desmontado O próximo vídeo a gente vai montar ele Mostrar montando ali Mostrar a troca do eixo ali E é isso aí, rapaziada Beleza? É nóis Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau